Pastor, muito obrigado pela sua presença. Quero saber com o senhor qual a importância do líder comunitário. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado à ISTV por esse espaço, por essa abertura que está dando para a gente. E a importância, em primeiro lugar, pela nossa associação local aqui do bairro Vila Júlia. A importância de estarmos trabalhando em prol da comunidade, das pessoas, por uma creche, por um bairro melhor. Até mesmo por um posto de saúde que nós não temos no bairro Vila Júlia. Mas a confederação trabalha em prol de toda a comunidade no geral, a nível municipal. Somos mais de 46 instituições agremiadas da associação, na confederação. E domingo nós passaremos por esse crivo eleitoral, eleger a nova diretoria e por consequência o novo presidente. Ô pastor, qual que é o papel da confederação, do presidente da confederação? Vocês vão coordenar a associação municipal do bairro da Vila Júlia? Na realidade a gente vai coordenar um trabalho em prol de todo o município. Hoje nós temos mais de 70 associações no Guarujá. Conseguimos já agregar 41 associações e o nosso objetivo é agregar 100% para justamente poder representar, cobrar o poder público, prefeitura, câmara de vereadores, assembleia legislativa, câmara dos deputados, os nossos senadores do nosso estado de São Paulo por uma política de saneamento básico, cultura, esporte, lazer e o fortalecimento de cada associação de moradores dentro da sua comunidade. A associação de moradores na realidade é muito desprezada em muitos momentos, esquecida, abandonada. Não temos nenhum tipo de recursos públicos investidos na comunidade. Então dá voz ao presidente, dá voz à comunidade, dá voz às pessoas, dá voz a quem não tem voz. E o nosso mandato enquanto presidente da confederação é atender todas e qualquer instituição, em todas as comunidades, independente de partido político, de credo religioso, é atender e trazer política pública que traga benefícios e melhorias para as comunidades e para as nossas vilas e para os nossos bairros também. A comissão eleitoral da confederação já está com esse processo já colocado na cidade há mais de 20 dias. Cada associação pode, dentro do crivo da comissão eleitoral, cinco moradores por cada associação de moradores. A associação se reúne, elege cinco pessoas da comunidade, que vai para o Congresso lá no Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura de Guarajá no próximo dia 28, das 2 da tarde até as 5 horas da tarde. Tendo a eleição no final, aprovando as propostas da associação, da confederação. E aí por fim a eleição. Então cada morador se organiza no seu bairro, procura o presidente da associação do seu bairro, se cadastra, se inscreve, se credencia. E lembrando, até amanhã, na SAP, Sociedade de Amigos do Pai Cará, é o local para entregar as atas com credenciamento, para eles estarem já automaticamente protocolados para serem delegados. A previsão é para 210 pessoas nesse Congresso domingo. Olha só, eu sou Lohan Menezes, encerramos aqui mais uma edição do Yes TV Cidades Baixada Santista, junto com a rádio 03 FM.